Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nem um gostar Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Oh meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Sem fim Meu amor Não há mal Nem um gostar Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Não há mal Nem um gostar Assim Assim Oh meu bem Acredite no final Não há mal Feliz Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Se inscreve lá no like Escreve lá no like Rafael Júnior Cantor Dá um toque lá tá E se inscreve Obrigado E se inscreve E se inscreve